Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume de artéria E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo falso brilhante Brincos iguais ao falar E a ponta de um torturante Bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ver tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Mas faz muito tempo Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar me apareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao assinar pelo mar Na alegria das regadas Foi saudável no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Lubras cascadas Chorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro Gritava então Glória aos piratas Às mulatas Às sereias Glória à parota Às cachaça Às baleias Glória a todas as lutas E glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais O navegante negro As pedras timas Incluindo o navegante dour